Caridade, forma de expressão fraternal e espiritual. A Caritas Brasileira, fundada em 1956, faz parte do organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e tem a missão de ouvir aqueles que mais necessitam, favorecendo ferramentas para transformar vidas. Alimentados por essa missão, a Paróquia de São José, situada no município de Castanhal, Nordeste Paraense, realiza um belo trabalho titulado Domingo da Caridade, que consiste na arrecadação de doações como alimentos, materiais de limpeza, roupas, calçados e entre outros, para distribuir àqueles que mais necessitam. O diácono Moisés de Oliveira, responsável por receber as doações que são trazidas à Paróquia, nos fala sobre essa iniciativa. E a gente tem um trabalho muito bonito, né, vejo que, porque a gente chega lá no final da periferia, né, na periferia existencial, aqueles que mais precisam da palavra, de um conselho, e muitos também de um alimento. Então o projeto da Caritas é esse, é chegar até aquele que precisa e tentar ajudar com a valorização e com a alimentação. E estamos fazendo isso já desde o final do ano passado, né, que eu, quando assumi, aliás, quando fui ordenado de ar como permanente, já foi com a missão de assumir a coordenação da Caritas Paroquial aqui da Paróquia de São José. Porém, esse foi um projeto muito bonito, assim, porque, antes de começar, a gente tivemos a preocupação de conversar com todas as comunidades, né, que faz parte da paróquia. Então, o que é, como a gente faz? A gente, toda primeira e segunda semana do mês, as comunidades recadam a alimentação nas paróquias. E, depois das segundas semanas, elas vêm e repassam aqui para a matriz. Aqui nós reunimos esses alimentos, que são dados pelas comunidades, mas os alimentos dados pelos muitos empresários, pessoas, benfeitores, que se dispõem também a ajudar. Somamos tudo isso. Quando tem alguma ajuda em dinheiro também, nós pegamos, compramos também a alimentação, aquelas que precisam, né, e a gente forma essas cestas. As arrecadações são feitas no primeiro e no segundo domingo de cada mês. E os itens doados são distribuídos para as famílias que se encontram em vulnerabilidade social nas sete comunidades que compõem a Paróquia de São José. O Paróquio, o Sr. Gabriel, convida a comunidade em geral para contribuir com um projeto que pode mudar a realidade daqueles que mais necessitam. A Paróquia de São José está empenhada ativamente na promoção humana, da dignidade humana dos nossos paroquianos, de modo especial, das nossas comunidades periféricas. Por isso, todo o segundo domingo é o domingo da caridade. Nós recolhemos aqui as doações, tanto de alimentos não perecíveis, quanto de roupas. A você que é devoto de São José, paroquiano, ou frequenta aqui as nossas celebrações, deixe Deus tocar no seu coração. Abra seu coração, seja generoso. A sua doação será revestida para os nossos irmãos, que é empresário, ou outras profissões, do comércio. O que vocês trouxerem, nós acolhemos com muita alegria e entregamos fazendo festa para os nossos irmãos. Tem uma celebração para eles, tem um encontro fraterno e fazemos questão de dizer o que está chegando na mão deles faz parte da sua caridade, da sua doação. O que está chegando na mão? Obrigado.